Alô, fulinhões e visitantes aqui da cidade de São Roberto, estamos aqui direto também do corredor da folia do circuito do carnaval aqui em São Roberto. A vereadora Marta, aqui nesse momento, vai falar um pouco sobre a importância do carnaval aqui na cidade de São Roberto. É muito, muita alegria nosso carnaval, dois anos depois. Agradeço a todos os prefeitos, vereadoras, para todos os vereadores, e agradeço a todos os vereadores, o senhor Roberto. Estamos juntos, né gente? Vamos ficar quatro noites de folia, o Pai Deus vai dar tudo certo. Deus abençoe.